Então, nós estávamos vendo um exemplo, era um exemplo numérico, que nós não vamos resolver aqui, eu trouxe a solução já pronta, mas que nesse ponto vai servir pra gente ter uma ideia mais consistente do que você pode esperar quando você opta por um conceito de sanduíche, pra suportar a flexão, cargas adversais, então é aquele trabalho de comparação aqui que eu selecionei três configurações, uma mais delgada, só de alumínio, e outra em que faças de alumínio são separadas com o núcleo de colmeia, também de alumínio, colmeia de célula hexagonal. Então, eu tinha feito aqui uma seleção pra colmeia, uma seleção pra chapa de alumínio e você fez os cálculos. A gente estava começando a ver parte comparativa aqui nessa tabela, então nós temos pra cada uma das espessuras totais, 1, 20, 50, os valores de deslocamento máximo transversal obtidos. Essa coluna F aqui seria a flexão pura, é aquilo que você obtém quando se resolve a equação da curva elástica da teoria de Euler-Bernoulli, lembra? Que é aquela que é similar à teoria de placa de Kirchhoff, de placa Delgado. Esses resultados aqui é a parcela de deslocamento transversal que seria o adicional se você considera puramente o campo de esforços cortantes e deformações cisalientes transversais. Na verdade, então, a boa aproximação para o deslocamento da viga seria a soma dessas duas parcelas que é o que está colocado aqui. Então, como se desesperar, essa placa aqui, essa viga aqui que é muito fina, lembra que o comprimento de 1 metro e a espessura 1 milímetro, quer dizer, é uma coisa super fina, uma viga de aspecto 1000 para 1. Então, a parcela desses elementos transversais, de fato, é desprezível comparado com aquela que você obteria do modelo de Euler-Bernoulli. Então, fica a mesma coisa. E aqui se obtém uma tensão normal máxima, naquela configuração. Lembra que nós estamos tratando aqui dessas três configurações. Então, a tensão normal máxima de 7,5 megapascal e isso dá uma massa total de 0,67 quilos nessa viga aqui. Se a gente passa para essa configuração de 20 milímetros, então já se nota que, bom, a parcela desse exalhamento já se torna mais apreciável em relação àquela de flexão pura, mas ainda é pequena. Então, isso aqui vai dar uma melhoria aqui em termos de em torno de 1%, você chega a esse deslocamento. Quando você compara esse deslocamento com esse, você vê que a relação é 1.100. Significa que a rigidez dessa configuração aqui é em torno de mil vezes maior que a rigidez dessa. Não é tanta surpresa porque você aumentou bastante a espessura. A tensão também caiu nessa proporção aqui. A massa passou de 670 gramas para 900 gramas. Então, a relação de massa dessa configuração com essa, quer dizer, essa configuração aqui é apenas 34% a mais que essa massa aqui. Quer dizer, você aumentou 34% de massa e ganhou mil vezes de rigidez. Se você passar por essa configuração de 50 milímetros aqui, o seu deslocamento cai de 22 milímetros para 3 micrometros. 3 micrometros, quer dizer, você teve um ganho aqui de quase 7 mil vezes de rigidez daqui para cá. A tensão, a tensão, ela caiu de 7 megapascal para 0,05. Quer dizer, houve uma redução na tensão de quase 150 vezes o nível de tensão. E a massa, a relação de massa entre essas duas configurações, nem chegou a duplicar. Então, isso é o que você tem de expectativa quando você opta pelo conceito viga ou placa ou casca sanduíche. É essa ordem de grandeza de ganhos em relação a uma peça monolítica, uma peça sólida, como essa aqui. Quer dizer, você poderia fazer um outro exercício, tentando descobrir qual deveria ser a espessura e a massa de uma viga maciça aqui para conseguir chegar a essa rigidez aqui ou a esse nível de tensões aqui. Certamente a massa disso aqui seria absurdamente maior que isso. Então, esse exemplo é só uma ilustração para vocês começarem a formar uma visão sobre isso. Alguma dúvida? Algum comentário? Esse capítulo aqui são aspectos qualitativos. Então, por exemplo, nós temos aqui, nós acabamos de comentar esse primeiro grande aspecto que é a rigidez. Existem aspectos, agora, que são importantes nesse tipo de construção, que é a temperatura de trabalho e queima, a combustibilidade. O que existe de característico no sanduíche é que tem que ter um adesivo. É diferente de uma peça maciça como essa ou uma peça que é construída por duas outras peças soldadas ou parafusadas. Você tem partes que são, boa parte das vezes, coladas uma a uma a outra. Então, essa cola geralmente é um polímero. Então, ela tem uma temperatura de trabalho. Existe uma classificação típica de três níveis de temperaturas de trabalho, como se fossem três classes. Classe de 80 graus, de 120, de 175 graus Celsius. Isso do ponto de vista do calor, da alta temperatura. Quanto à baixa temperatura, os polímeros, eles não têm uma limitação tão grande, apenas que eles se tornam frágeis. Mas esses polímeros usados nos adesivos, eles facilmente, eles são disponíveis em temperaturas que vão até 55 negativo. Então, isso dá uma ampla faixa de valor, de aplicabilidade para esses sanduíches. Outro aspecto, então, é a combustão. Então, isso aqui, de novo, mesmo que você tenha faces e o núcleo metálicos, mas também você pode ter núcleos ou faces de madeira ou de polímero, etc. Então, você pode ter três classes de sanduíches. Simplesmente, sanduíches que não entram em combustão. Então, se você tiver tudo metálico, unido de alguma forma, né? Tem aquela classe autoextinguível, que a gente já tinha comentado nos laminados em geral. Aquela propriedade de que a chama se extingue sozinha quando a fonte externa é afastada. E tem uma classe que ele vai manter a combustão, mas que pode ser mensurado ou limitado a velocidade de propagação dessa combustão, que seja lenta o suficiente para dar tempo daquilo lá ser detectado, aquele incêndio e ser controlado. Outros aspectos que são similares a de laminados em geral, mas aqui assumem um caráter mais importante, que é isolamento térmico ou condutividade térmica do painel. Aqui, a parte de isolamento se torna mais favorável do que no laminado comum. Por quê? Porque você pode usar o núcleo não só como parte estrutural, para suportar esse elemento transversal, mas também como parte isolante. Normalmente, um núcleo de colméia não vai ter um isolamento muito bom, mas mesmo isso aqui pode ser melhorado, isolamento, se essas células forem preenchidas com espuma. Ou você pode ter um núcleo inteiramente de espuma e ele vai ter um isolamento melhor, que pode ser controlado de acordo com a espessura do núcleo. Tem aspecto de absorção de umidade, se você tiver alguma parte polimérica, ou face ou núcleo, ou ambos, que é aquele mesmo efeito que havia nos laminados usuais, que absorve umidade do ar ou mesmo do meio em que ele esteja. Aspecto de falha por fadiga, nucleação de trinca, propagação de trinca. Então, o núcleo de colméia, a trinca vai ter uma dificuldade de se propagar. As colméias vão ter falhas de outros tipos. Não vai ser tão comum você ter uma trinca, por causa do caminho que a trinca tem que percorrer. Quando você muda de caminho, muitas vezes você foge da direção de tensão normal, principal, máximo. Agora, nas faces, sim, aí nas faces você pode, digamos, é mais esperado haver nucleação e propagação de trincas. Então, para isso, os cálculos não são tão bem desenvolvidos quanto no caso de peças homogêneas, que vêm aço e tudo. Mas existem teorias, na verdade, isso ainda está no âmbito de pesquisas, para fazer as previsões sobre nucleação e propagação de trinca. Normalmente, isso é feito ainda de forma numérica, não há aquelas fórmulas prontas e fechadas que existem em placas homogêneas, que se pode fazer os cálculos manualmente, muitas vezes. Existem aspectos de custo. O processo de fabricação de um painel sanduíche, ele é mais elaborado. Existe toda, na verdade, qualquer coisa que tiver que ser colado, não sei se eu já comentei com vocês alguma vez, a união de partes por adesivo é o tipo de união mais eficiente que tem. Não sei, tal, similar, possivelmente, à solda, com grandes diferenças. A solda, geralmente, você consegue fazer no máximo ao longo de linhas unidimensionais. Ao longo de uma borda, etc. A cola, você consegue distribuir toda a transferência de forças em toda uma superfície. Então, significa que para transferir grandes forças, você desenvolve tensões muito baixas. Isso é diferente, por exemplo, de você unir duas peças, mesmo que seja de metal, de aço, através de parafusos ou pinos, onde as forças são praticamente concentradas em certos lugares. Esses lugares são grandes candidatos de... Bom, esses locais, você vai ter que fazer um furo, etc., eles já são concentradores de extensão. Então, eles são os locais propensos de começar a inuclearar uma trinca, e depois, uma trinca de fadiga, e depois essa trinca se propagar, e aí gerar outro tipo de falha. Então, no caso da cola, a princípio, você não tem isso. Você tem tudo aquilo lá, sem uma concentração de tensões. Então, isso é o que torna ela tão perfeita. Agora, como tudo, tem as dificuldades. Para você, se você pega duas peças e você vai colar numa mesa, o que que você geralmente acontece? As duas, digamos, mesmo que sejam duas peças colunas, ou que era para ser planas, aí você, na verdade, a menos que você vá colocar numa plana, numa retífica, etc., é uma superfície comum, ela tem ondulações em diversas escalas, além da, até aquelas ondulações microscópicas associadas à rugosidade. Ela tem falta de planicidade, ela tem vários defeitos geométricos. Quando você junta duas superfícies, elas não estarão em contato completo. Terá um contato aqui e outro ali, terá uma separação vazia em diversas regiões. Se essa ondulação for muito grande, você tem... Aí você coloca uma camada de cola, você passa a ter pouca espessura de cola no lugar, o que muitas vezes não é um grande problema, mas tem um excesso de adesivo no outro lugar, o que não era para acontecer. Ou você pode ter também, se não houver cuidado, uma região simplesmente que ficou uma bolha de cola, que não teve adesivo naquela região. Ou você colocou o adesivo no lugar, na hora de comprimir as peças, uma parte desse adesivo se guinchou para um outro lugar, e se acumulou fora dali. Aí você passa a ter uma má distribuição desse adesivo. Ou, então, tem vários outros, tem várias opções daquilo lá não funcionar direito. Por exemplo, em fabricação em escala industrial, que nem boa parte das vezes os sanduíches são feitos, Existe toda uma preocupação de remoção, o máximo possível, de poeira e de oleosidade. Ambas as coisas, elas reduzem a adesão. Então, isso aí, normalmente são ambientes estéreis, lacrados, com a atmosfera controlada, etc., para se fazer certos tipos de trabalho que envolvam adesão. Por que também? Porque existe uma outra limitação, digamos, uma outra dificuldade que tem em construção de estruturas coladas, é que elas são difíceis de ser inspecionadas depois. Lembra, o que você faz quando há uma estrutura, um vaso de pressão soldado? As normas vão indicar todas as etapas, e, inclusive, não só vai ser normalizado o processo de soldagem, mas também após o processo de inspeção, busca de falhas e microtrincas maiores com um certo valor admissível e todo tipo de vazios, etc. No caso de uniões coladas, não existe uma disponibilidade de muitos métodos de inspeção, isto é, de pegar uma peça que acabou de ser colada aqui, um painel, e identificar que aqui houve uma falha na adesão, e ali, etc. Então, esses são os aspectos que dificultam as coisas, que geram um custo extra no processo. Agora, quando se vai considerar o custo, em certas situações, digamos, o tradicional, quando se fala no custo do material, muitas vezes se quantifica isso pelo custo por quilo. Então, se diz, em geral, no mercado mundial, o quilo de aço, um aço comum, fica na faixa de um dólar, dois dólares, já não lembro mais, mas é dessa ordem. Pode ser em barra, em chá, se for um quilo de platina, vai ser duas fortunas ou três, mas em suma, cada material tem uma ordem de grandeza típica no mercado do preço por quilo. Então, claramente, isso aqui vai ter um custo muito mais alto do que uma placa maciça de aço, que simplesmente vai ser cortada e estará pronta. No entanto, quando você inclui nesse custo outros custos, aí, geralmente, em boa parte das vezes, as coisas se tornam vantajosas, mesmo nessa situação. Então, você tem, por exemplo, esse aspecto de redução do peso, do peso da sua peça, isso tem impactos importantes em custos derivados. Por exemplo, em custo de transporte, diferente de você transportar um conjunto de unidades que vai dar 40 toneladas ou que dê apenas 4 toneladas. Isso qualquer que seja o mesmo transporte, principalmente se for aéreo. Certas coisas simplesmente não podem ser transportadas via aérea, porque é impossível, não há um avião no mundo que transporte aquilo. O peso da peça tem impacto no processo de instalação. Você imagina, por exemplo, você instalar uma peça numa torre de transmissão elétrica que fica em cima do morro, no meio da floresta amazônica ou no meio de qualquer outro lugar que não tem nem estrada. Tem que ser levado para lá de helicóptero, etc. Ou uma parte de uma usina ou qualquer coisa. Essa questão de como você vai levar e que tipo de equipamento de levantamento de carga você vai precisar para manejar isso lá naquele local. Então, são aspectos que têm que ser pensados quando você vai decidir sobre o custo. Vamos dar uma olhada aqui para outro aspecto que são processos de construção e de adesivo. Essa aqui é uma vista explodida que eu sempre achei muito esclarecedora que mostra as partes de um sanduíche e o que já dá uma ideia das etapas de fabricação. Você tem face, tem a coméia no caso, mas poderia ser algum outro tipo. E aí você tem duas camadas aqui de adesivo. Essas camadas, tem várias formas em que isso aqui é aplicado. Pode ser, inclusive, uma película já pronta de adesivo. Isso aqui vai ser montado, vai sofrer uma certa compressão, embora esse adesivo possa ser aplicado por um spray, por rolo, de diversas formas. Esses exemplos que a gente tem colocado aqui no texto, eles são, dá a impressão que todos eles têm que ser um sanduíche com espessura uniforme e plano. Eu devo dizer que isso aparece nas figuras do livro unicamente por causa da dificuldade, isso aí, tem que dizer, a dificuldade que havia e há de conseguir fazer uns desenhos razoavelmente bem feitos para casos de casca e ainda casos de casca com espessura variada. Então, vocês podem imaginar que um bloco, uma placa dessa de qualquer material que seja ou colmeia ou balsa, madeira balsa ou espuma, ela pode ser usinada. Tem que ter um especialista para ver o processo de usinagem, os parâmetros de enfretamento, velocidade, etc., ferramentas, mas ela vai poder ser usinada, vai poder colocar aqui uma variação de espessura. Então, desde que você tenha um molde no formato, você vai ter que imprensar todo esse conjunto aí entre duas peças e esse molde não precisa ser plano, ele pode ser curvo no formato que você desejar e pode ter a variação de espessura da maneira como você planejar. Então, você não fica limitado de maneira alguma a essas formas planas de espessura uniforme que parecem as figuras aqui. E aí, depois que isso aqui é unido, colocado no molde, isso aí vai que nem outros laminados, vai para um forno autoclave, ele vai ser pressurizado e vai ser aquecido durante um ciclo térmico de cura do adesivo. Aqui tem até uns valores típicos de pressão e de temperatura. e a temperatura vai ser de acordo com o tempo de cura, as coisas vão ser amarradas e o que vai definir também a temperatura de trabalho. Essa tabela aqui é um extrato, a tabela que tem no livro é mais completa do que essa, a tabela do livro é mais completa do que essa e aqui é apenas uma amostra de alguns tipos de adesivo, indicando aqui alguns fabricantes do mercado, principalmente nos Estados Unidos. A 3M, se vocês quiserem ter um nome assim na cabeça, esse aqui é o grande nome 3M, aquela mesma empresa que fabrica uma infinidade de produtos. Então, você tem vários componentes aqui, por exemplo, epóxi, adesivo baseado em epóxi e as temperaturas de trabalho vão de menos 55 a 150 graus. Isso aqui são as faixas de resistência na temperatura de trabalho em megapascal. Então, nessa temperatura baixa aqui ele vai de 9 a 21 megapascal. Essa resistência aqui ao cisagamento nessa temperatura. Nessa outra temperatura que é mais alta ele vai a partir de 5,5. Outro filme de epóxi aí tem outras faixas de valores mas são sempre esse nível aqui de tensões de resistência 5,10,15 megapascal. Poliamida, filme de poliamida tudo. Certo? Isso aqui é para dar uma ideia. Aqui tem algumas resistências à temperatura ambiente na faixa de 20 a 30 megapascal. Isso aqui são resistências em teste padrão em que a amostra é deixada na temperatura indicada durante 192 horas ali para fazer o teste. Essas horas servem para estabilizar o material a química as cadeias do adesivo do polímero. Essa tabela que tem aqui é uma tabela complementar a essa outra. Essa tabela aqui é a compatibilidade entre os pares. Você sabe que para escolher adesivo você não usa que nem em casa você compra uma cola tudo. Uma cola é qualquer coisa. Não. Aqui realmente as coisas têm que serem bem mais específicas e confiáveis para você ter a maior eficiência possível. Então você vai escolher um adesivo conforme o par de material que você deseja aderir. Então a ideia dessa cola aqui é o seguinte nessas colunas aqui você tem esses seis grupos aqui de adesivo e aqui nessa linha você tem o par que você quer aderir. Então por exemplo esse adesivo esse A aqui de trilofenólico ele vai ser compatível com alumínio vai ser compatível com esses metais aqui não vai ser tão compatível com a sinox e nem nem vai ser tão compatível com a colmeia de alumínio veja ele vai ser compatível com a chapa de alumínio mas não com a colmeia então se eu quiser unir por exemplo uma chapa de alumínio com a colmeia de alumínio então possivelmente eu não vou escolher o adesivo A vou escolher por exemplo o adesivo B ou C correto? porque ele é compatível com a colmeia de alumínio e com a chapa de alumínio perceberam? se o meu caso for aço com chapa de aço com colmeia de papel impregnado eu posso escolher esse adesivo B aqui mas não escolheria o C isso é claro isso tudo tem parte experimental e partes que são das compatibilidades químicas de superfície entre os três materiais então isso aí são dicas colocadas aqui como material de consulta normalmente os fabricantes o fornecedor ele tem catálogos gigantescos com esse tipo de coisas isso aqui é mais para dizer para vocês olha isso aqui existe na hora que vocês precisarem fazer a seleção vocês vão ter que procurar um material de acordo com o fabricante que está fornecendo aquilo vários fabricantes tem um um leque bem grande de opções para muitas e muitas combinações de material e de temperaturas de trabalho e condições etc alguma dúvida? nem como que está o entendimento? está tendo falha na minha voz? não agora a internet está bem comparado com o também está bem melhor tá mas se tiver começar a ter falha vocês me avisam porque aparentemente eu fico falando e já estou me ouvindo então eu não estou sentindo falha nenhuma nunca essa figura aqui é uma figura clássica também preciso que vocês entendam se vocês olharem isso aqui você vai ver que tem a colmeia no topo dela vai ser colada a face então você vai ter que você passa em cima da colmeia uma camada um spray de adesivo depois vem com a placa em cima agora vocês lembram existe um aspecto que não é eu não comentei mas a gente já vai avançar aqui é o seguinte as espessuras as espessuras das chapas usadas para fabricar colmeia são incrivelmente finas eu não sei se vocês prestaram atenção eu cheguei a enfatizar quando a gente estava vendo aquele exemplo aqui lembra a colmeia que eu selecionei numa tabela mais à frente uma colmeia em que a chapa é feita com uma espessura de 50 micrometros só para lembrar um fio de cabelo comum tem em torno de 10 micrometros de diâmetro então vocês vejam que isso aí é muito fina uma chapa dessa tem chapas muito mais finas ainda significa que a borda dela é uma área inútil digamos em termos de adesão não adianta você querer passar adesivo só no topozinho daquela chapa não tem área ali então a adesão vai ter que ser feito através de uma situação que gere um volume de adesivo que fique mais ou menos assim como se fosse um cordão de solta digamos assim forma um um triângulo aqui de cada lado entendido isso então isso vai ter que ser acertado isso é que vai ter que ser acertado finamente na calibragem do processo de fabricação vai ter que acertar a viscosidade desse adesivo e a compressão que você vai aplicar ali se você colocar muita viscosidade vai ficar desse jeito aqui o que não é bom porque não tem uma área lateral aqui para suportar transferir as forças através do adesivo então não adianta se você colocar pouco adesivo ele pode escorrer para cá aí vai ficar quase nada ali inútil também perceberam? são detalhes da coisa agora vamos para outro aspecto que é crucial que eu seja entendendo antes de vocês começarem a estudar processo de cálculo de análise modelos matemáticas etc precisa entender os tipos de falha pelas quais um sanduíche pode vir a falhar são muitos então essa figura aqui é uma síntese geral das coisas é uma figura terrível um panorama de muitas coisas ruins que podem acontecer o processo de cálculo o processo de dimensionamento de um painel sanduíche ele vai percorrer equações e modelos para testar cada um desses modos de falha um por um então vamos ver o primeiro deles o mais fácil de enxergar é aquele que mais ou menos a gente usou para calcular isso aqui digamos esse exemplo aqui é uma coisa similar a isso uma viga bi-apoiada que é uma coisa fácil de enxergar uma viga bi-apoiada com uma carga transversal de algum tipo aplicada que vai gerar flexão então do ponto de vista de tensões normais quem vai suportar as tensões normais são as faces então por exemplo essa face inferior aqui claro vai suportar tensões extrativas e a face superior tensões compressivas o processo de cálculo vai ter que garantir que com as relações de espessura da face espessura do núcleo modos de elasticidade de cada coisa etc e o comprimento do vão e o valor da força você chega em valores de tensão que sejam adequadas do ponto de vista de falha por início do escoamento por exemplo ou algum outro tipo de falha adequada como essas espessuras aqui são muito pequenas tipicamente então boa parte das vezes você vai considerar que o início do escoamento já é um nível de tensão bastante alto se começar a escoar na superfície inferior da face inferior logo logo a face inteira vai estar escoada então aquilo lá já falha por classificação total outra coisa se você tem cargas transversais você vai ter também em cisalamento que você vai ter esforço cortante quem vai suportar esforço cortante não serão as faces será o núcleo então o núcleo tem que ser dimensionado de forma a ser capaz de suportar as tensões cisaliantes transversais isso aqui é crucial muito mais do que nos laminados comuns se você tem um sanduíche e o núcleo vier a falhar por cisalamento acabou o sanduíche existe existe outra falha que é a flambagem global do painel como qualquer viga como qualquer placa como qualquer casca que esteja sujeito a tensões ou a esforços compressivos ele pode sofrer flambagem instabilidade de vários tipos então se você tem compressão global aqui ele pode sofrer aqui uma flambagem global e pode haver e aqui no sanduíche pode ter uma flambagem é uma falha que vai ficar global mas na verdade a flambagem foi local lembra que a chapa na colmeia contacta a chapa é reta na direção transversal se ela sofrer algum tipo de compressão ali ela pode entrar em instabilidade então ela vai ficar flambada localmente se ela fica flambada ela perde boa parte da rigidez dela algo como está mais ou menos nessa figura aqui então simplesmente essa região aqui ela acabou ela perde bruscamente a rigidez e a capacidade de suportar a carga outro tipo de falha que é uma coisa associada a qualquer tipo de estrutura rigidez geralmente qualquer componente mecânico você vai ter um requisito de que ele tenha uma rigidez mínima os deslocamentos os deslocamentos máximos tem que ficar dentro de certos limites então isso aqui também tem que ser levado em conta nos cálculos esse aqui não é um requisito próprio de um sanduíche qualquer viga qualquer placa qualquer casca de qualquer material vai ter que satisfazer esse requisito de rigidez também agora você tem falhas que são típicas de sanduíche então tem esse aqui que é esse eu coloquei em inglês aqui algumas vezes eu não isso aqui uma tradução disso é enrugamento wrink é que nem enrugamento de pele uma pele enrugada em inglês é wrink então isso aqui na área estrutural apareceu como o wrinkling em sanduíches o que significa isso se por qualquer motivo uma face dessa está comprimida ou porque você aplicou a forças coplanares ou porque aplicou uma flexão que nem nesse caso aqui essa face superior está comprimida então qualquer que seja o motivo que uma face dessa fique sob estado compressivo de tensão ele pode essa face pode ter a tendência de entrar em flambagem então quem que vai impedir essa flambagem o adesivo com o núcleo mas vai haver tem um limite para isso para a força normal a tensão normal desse adesivo então a partir de um certo valor aqui de tensões de flambagem pode acontecer um descolamento aqui quando houver descolamento aí você vai ter duas opções para esse enrugamento ele pode ser para fora se houver descolamento ele pode ir para fora ou ele pode ter uma tendência de comprimir de ir para dentro se ele tende a ir para dentro ele vai tender a comprimir o núcleo então ele vai a força dele em vez de ser contra a resistência do adesivo a tensões normais para esse caso aqui ele vai ser um movimento contra a rigidez transversal do núcleo mas isso aqui é grave para um sanduíche isso aqui existe processos de alguns modelos que vão tentar prever isso aí e tem que ser levados em conta nas etapas de cálculo outro tipo de falha que é também característica esse aqui vai existir para qualquer sanduíche mesmo que não seja colmeia aqui dentro se você tiver madeira balsa se tiver espuma alguma coisa você pode ter uma falha dessa ou a outra de enrugamento agora essa aqui coloquei para o extenso flambagem intracelular na literatura em inglês é dimple o que acontece se você fizer o projeto do sanduíche com o colmeia e você escolher uma colmeia em que a célula é muito grande a largura da célula é grande você tem várias dimensões de célula por exemplo essa que eu estou segurando aqui a célula tem uma largura de sei lá o que 3 milímetros digamos mas você pode ter células de 6, 8, 10, 12 milímetros então se essa célula é muito larga que nem aqui e há um estado de tensões compressivo numa face pode acontecer que a face vai sofrer uma flambagem local naquela região que a face está sem sustentação que é na extensão da célula então ela pode sofrer se essa chapa você fizer o dimensionamento muito fino uma chapa muito fina aqui em relação à largura da célula ela pode ter uma flambagem local aqui dentro da célula então as coisas vão depender da espessura da face da largura da célula e da espessura dessa chapa e da rigidez envolvida isso vai limitar o nível de tensões compressivas que você pode aplicar nessa face outra coisa material composto de forma geral laminado já tinha comentado isso lá na primeira aula mas aqui mais importante ainda em sanduíches eles não suportam não são feitos para suportar cargas concentradas e não precisa nem ser concentrado você não deve aplicar nem sequer cargas distribuídas em uma área pequena o que não é muito difícil de entender se eu tenho um núcleo uma colmeia aqui que a célula tem 5 milímetros eu não devo aplicar cargas numa extensão pequena em relação a 5 milímetros porque senão eu ficarei dependente da rigidez da face mas a face tipicamente no sanduíche você escolhe uma face bem fina ela também tem pouca capacidade de suportar cargas locais todo mundo aqui tem baixa capacidade certo então se você distribuir numa região e essa região é pequena você pode esmagar localmente o núcleo qualquer que seja ele colmeia espuma ou madeira ou corrugada ou qualquer coisa certo então isso aqui também tem que ser calculado testado no processo de projeto no processo de dimensionamento quando você precisa aplicar cargas locais existe um outro efeito aqui que gera esmagamento do núcleo que é um efeito curioso observa lá no primeiro modo de falha que nós colocamos nós aplicamos uma coisa apoiada por exemplo a carga transversal no começo aqui nós ficamos preocupados com as tensões normais nas faces não é a única coisa que pode acontecer se isso aqui crescer muito você pode ter um esmagamento transversal do próprio núcleo digamos uma figurinha parecida com isso então o núcleo ele tem que ter algum tanto de rigidez na direção transversal mesmo que num carregamento desse típico as tensões normais sejam pequenas mas o núcleo tem que ser capaz de suportar mesmo nessas tensões pequenas isso também tem que ser testado no cálculo então normalmente o que se faz isso é esse assunto de um outro capítulo processo de cálculo você usa você faz um dimensionamento por um geralmente por esse processo aqui para níveis de tensão e de rigidez então com as equações disso disso aqui você tem uma um pré projeto pré-dimensionamento que vai lhe dizer para tal núcleo que tem tais propriedades e para tal chapa que tem tais propriedades com tal espessura ele é capaz de suportar esse modo e esse modo aqui tendo essas dimensões você vai para os outros equacionamentos que vão lhe dizer se ele estará seguro para esse modo para esse para aquele para isso aqui para esse e para cada um deles então se aquele dimensionamento passar em todos esses critérios aí ele digamos ele está aceitável a menos que você digamos você pode fazer depois uma análise mais detalhada por elementos finitos ou fazer protótipo testar o protótipo etc mas ele já passou por vários critérios alguma dúvida nesse panorama aqui? não tem agora não então tá vamos ver um outro aspecto reuniões fechamentos e conexões isso é super importante em painéis laminados em forma geral mas isso é crucial em sanduíches eu não vou fazer isso aqui mas é o seguinte um painel desses aqui de alumínio com alumínio se você fizer uma peça dessa com um metro de largura você vai conseguir colocar uma carga transversal distribuída gigantesca no entanto se eu chegar aqui com o dedo eu consigo amassar essa essa colmeia a borda dela é muito muito fraca facilmente danificada pra uma uma espuma mesma coisa se eu aperto o dedo aqui ela tá se eu posso arrancar um pedaço aqui com a mão e tudo ela não tem uma capacidade então significa que eu não posso pegar se eu tenho um painel aqui tem um outro eu não posso chegar aqui e digamos pegar uma chapinha de metal aqui fazer um furo aqui e aqui e botar dois parafusos essas soluções óbvias que se faz com outros materiais você simplesmente não pode fazer ou se eu vou unir isso aqui na subestrutura vou fazer uma peça então você o normal é que você use algum desses artifícios aqui essas figurinhas são apenas exemplos de outros concepções que existem existem dúzias de concepções isso aqui são algumas que eu coloquei só pra dar uma inspiração pra você saber o que existe que dá pra ser comprado ou que se pode mandar fabricar boa parte das vezes isso aqui vai ser de metal de alumínio por exemplo se eu tenho aqui a borda do sanduíche eu quero unir por exemplo numa base o que se faz posso fazer um fechamento aqui com uma extensão aqui com um furo aí sim essa parte aqui eu posso unir da base e passar um parafuso aqui ou algum outro tipo de pino correto então vai ficar aquela eu tenho ali a base tenho o painel com um pino aqui quer dizer como essa chapinha ali possivelmente isso vai ser aproximado por uma união simples tipo uma rótula ali se você considera que a rigidez de flexão dessa extensãozinha seja pequena não vai conseguir fazer isso que não vai significar um engaste vai permitir que a borda sofra uma certa rotação se eu quiser fazer um engaste eu posso simplesmente fazer uma modificação isso aqui de uma outra maneira e aí eu teria uma distribuição de carga essa peça aqui ela vai ter toda a extensão da borda veja que não é uma coisa local aqui ela vai ter que ser na extensão completa da borda eu vou fazer vários pinos de forma que eu vou distribuir a carga ao longo dessa extensão aqui para uma boa distância então vocês têm que fugir de cargas concentradas de qualquer espécie certo esse aqui digamos que você não vai unir isso aqui você vai unir com uma outra parte com a borda esse aqui você não vai unir com nada digamos que vai ser uma borda livre mas uma borda livre você não vai querer que ela fique aberta também pode entrar chuva água sol pode estragar o adesivo qualquer coisa então você vai querer cuidar de vedar essa borda aí você tem e aí existe uma classificação geral de concepções você tem essas concepções de fechamento pós-fabricado ou pré-fabricado o que significa você pode ter digamos um isso aqui já está fabricado esse pedaço que eu tenho na minha mão aí eu posso ter um fechamento pós-fabricado então eu mando construir separadamente a posterior a peça e depois do sanduíche estar pronto é que eu vou fazer o acoplamento com o fechamento essas são as concepções pós-fabricado agora é possível fazer pré-fabricado durante o próprio processo de fabricação do painel já embutir as boas as fechamentos então na hora lá que está sendo comprimido colocado no adesivo colocado no autoclave tudo você já incorporar você já faz uma escavação aqui já remove uma parte aqui da borda por exemplo do núcleo já insere uma peça já com todo o detalhe necessário põe o adesivo ali de uma concepção ou de outra e quando terminar de sair esse painel já estará pronto inclusive com as bordas então isso aqui vai servir muito bem para coisas em série aquelas coisas que vocês viram vocês lembram no começo da pandemia que tinha aquelas propagandas lá do método chinês de construir um hospital para mil mil leitos em quatro dias umas coisas assim vocês lembram disso? não estou me lembrando isso passou muito no noticiário no primeiro mês quando nem tinha chegado a pandemia aqui mas estava na China aparecia isso lá o pessoal montando realmente na verdade aquilo lá fez um alvoroço na mídia na opinião pública nossa como estão desenvolvidos etc e tal na realidade o desenvolvimento daquilo não é um desenvolvimento de engenharia é só uma solução que já tem mais de meio século feito a base de sandwich painéis pré-fabricados com uniões pré-definidas e a sua já vem pronta o que houve ali de admirável foi a organização digamos política econômica da sociedade que permitiu aquilo lá ser feito não é alguma coisa é alguma coisa perfeitamente viável depois vocês deem uma olhada procurem essas reportagens que vocês vão encontrar o hospital feito em quatro dias para mil leitos se não me engano ou era até para mais leitos fizeram vários isso é uma solução tradicional isso é a solução por exemplo e impulsada por exemplo aquela lembra que incendiou uns anos atrás a base meteorológica brasileira na Antártida você deve ter uns quatro cinco anos que teve um incêndio e acabou com o comandante Serrais se não me engano aí o Brasil oi? não cheguei a ficar sabendo dessa notícia vocês tem que conversar de jornal a grande uma das coisas poucas admiráveis que o Brasil tem em tecnologia de ponta é essa base essa base de pesquisa que tem lá na Antártida o que aconteceu depois de tempo o Brasil o governo comprou uma base uma instalação nova com os prédios novos de uma de uma empresa da China também mas o que acontece eles levaram a base levaram o prédio pronto os módulos os painéis e tudo foram unidos e construindo rapidamente seguindo mesmo as mesmas ideias hoje existe na construção civil mesmo no Brasil tem já muita coisa em termos de unidades de lajes pré-fabricadas bastante leve esses galpões industriais que são construídos com perfis pré-fabricados tudo segue as mesmas ideias você ter as coisas fabricadas na empresa e no local de montagem simplesmente é feita a montagem então as coisas se tornam muito muito rápidas na verdade deixa eu dizer para vocês aquele edifício Empire State Nova York 1930 se não me engano ou 30 e poucos nos anos 30 foi construído não em painéis sanduíche mas seguindo uma ideia similar eles construíram vários andares por semana por quê? simplesmente as peças já prontas simplesmente elas tinham que ser as barras de aço tem que ser simplesmente unidas umas às outras como se eu montar um quebra-cabeça lá na hora claro tudo bem claro dezenas centenas de metros mas a ideia de você levar as coisas semi-prontas para o local então continuando aqui então tem essas duas grandes estratégias de conceito dos fechamentos e de certa maneira essa ideia segue também para a vinculação do controle então você pode ter uma barra como isso aqui muitas vezes como o contorno é que vai suportar toda a transmissão da resultante de forças aplicada na peça todas essas forças vão passar pelo contorno para a base então pode você ter necessidade de reforçar essa borda aqui então é possível colocar mais uma chapinha de reforço aqui ao longo de toda a borda também para ajudar a suportar a distribuir as cargas e tudo outras opções você pode fazer uma construção desse tipo essa variação aqui na espessura do núcleo não necessariamente você precisa usinar se ele for um núcleo de colmeia você pode simplesmente amassar colocando uma prensa e simplesmente amassa sem problema e ali faz adesão ele já pode servir para transferir a carga para a base isso aqui vai formar um apoio simplesmente apoiado uma coisa praticamente rotulada pode ser colocado um reforço ali também para distribuir melhor as cargas quando é necessário aplicar cargas concentradas ou num ponto ou ao longo de uma linha etc é possível incorporar dentro do núcleo regiões mais rígidas com melhor capacidade de carga local então por exemplo se você tem isso aqui colmeia você pode optar por encher algumas células com espuma isso vai dar toda uma estabilização na chapa da colmeia isso vai melhorar toda a capacidade de carga local que tem aqui vai dificultar o julgamento o dimple a flambagem local tudo o que for para acontecer aqui pode ficar mais reforçado outra situação que você pode fazer é recortar digamos se eu estou com uma colmeia que tem uma célula grande eu posso recortar uma região fazer tipo um furo nela e preencher esse furo com uma outra colmeia com a célula mais fina que aí ela vai ter uma rigidez melhor uma rigidez local melhor outras coisas aqui como que você faz união entre painéis união entre painéis algumas opções você pode fazer se for união entre blocos por exemplo você pode querer ter uma união entre um colmeia com uma densidade e uma colmeia com outra densidade ou uma espuma de um tipo ou espuma de outro tipo por causa de alguns motivos que você acha que uma região precisava de mais ou de menos resistência ou rigidez então você pode fazer uma união diagonal aqui com o adesivo que vai funcionar muito bem e aí nesse caso as faces seriam contínuas outra situação então isso aqui é uma coisa que você vai unir diferentes núcleos que eles possam ter a mesma espessura mas você pode ter uma transição de espessuras também uma transição que pode ser feita dessa maneira você pode usinar ou amassar isso aqui e fazer uma união de tupo aqui e aí dessa maneira vai ter que ser feita uma união também entre as faces da melhor forma possível de forma a transferir muito bem esses esforços entre uma face entre uma chapa e outra da face então isso aqui pode ser usado para suportar flexão e carregamento de membrana outros tipos de forma de união é quando os painéis já estão prontos se eu já tenho um painel e um outro painel eu quero unir por exemplo com um certo ângulo 90 graus ou em paralelo então aí sim eu vou construir um dispositivo e vou aplicar aqui algum tipo de parafuso ou pino o que vai acontecer aqui por exemplo esse da maneira como isso aqui tem que ser pensado é o seguinte você nunca vai querer transferir carga aplicando um parafuso numa espuma ou numa colmeia a menos que você trabalhe numa empresa brasileira de fabricação de móveis você não vai pegar uma placa de compensado ou de aglomerado e querer passar um parafuso ali para transferir carga uma coisa de engenharia você vai ter que se preocupar em gerar toda uma região que vá distribuir aquela carga a ser transferida então essa é a filosofia sempre distribuir as tensões existe aqui outros truques outros truques aqui por exemplo se você quer fixar aqui um suporte alguma alguma coisa pode vir com uma peça metálica ou de polímero também você acha seria bastante interessante eu colocar um parafuso aqui você pode colocar um parafuso mas você tem que se preocupar em fazer alguma coisa aqui por exemplo um procedimento seria primeiro preencher toda uma região aqui com uma espuma densa um adesivo denso ou uma composição de com reforço com fibra picotada com alguma coisa que vá ser capaz de suportar as forças desse parafuso existem diversos outros tipos de dispositivo que você pode colocar pelo lado de lá distribui que receba esse parafuso aqui que venha dos dois lados então tem diversas concepções para isso tá certo então vamos terminar agora até a próxima aula então até quarta até quarta professor